Olá, eu me chamo Júlio, sou o diretor do Terra Parque Eco Resort e hoje, 22 de abril, marcam-se 30 dias da nossa interrupção de atendimento aos nossos clientes. Entendendo que essa era a melhor solução e acompanhando os decretos do município de Piraposinha e do estado de São Paulo, suspendemos os nossos atendimentos e colocamos a nossa equipe em casa em segurança. Mas nós não paramos. Aproveitamos o momento para iniciarmos projetos de ampliação, reforma e reestruturação. Um deles, importante, é a reformulação do nosso parque aquático, juntamente também com a ampliação. Estamos fazendo uma grande obra no parque aquático e colocando novos equipamentos de lazer. Aproveitamos também para reformular a nossa recepção e aproveitar espaços que ficariam ansiosos para criarmos uma brinquedoteca. Além disso, iniciamos a construção de novos apartamentos. Tudo isso para que, quando tudo passar, nós voltemos com uma estrutura atualizada para que você e sua família tenham uma boa experiência aqui no Terra Parque e que os nossos colaboradores também retornem em segurança e possam ter maiores condições, melhores e maiores condições de trabalho. Portanto, nos vemos em breve, quando tudo passar e com certeza desfrutaremos muito dessa estrutura do Terra Parque. Espero ver você e sua família. Fiquem bem, fiquem com Deus!